Outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. Ele está relacionado com a capacidade do ser humano de reflexão, de estudo e interpretação para explicar o universo que o envolve, as percepções que ele tem, como ele vê o mundo, como ele vê fatos relacionados ao mundo. Ou seja, é a busca do saber fruto de um raciocínio de ideias e da reflexão humana. O conhecimento filosófico, ele tem como aparato principal reflexões relacionadas a o que é verdade, o que é liberdade, sobre moral, sobre ética, também sobre os questionamentos do homem em relação à origem e evolução do universo e vários outros tipos de questionamento. Refletindo bem esse conhecimento filosófico, tem uma frase do filósofo Nietzsche que diz o seguinte, o esforço dos filósofos tende a compreender o que o homem se contenta em viver. Então isso reflete muito essa busca do conhecimento filosófico pela reflexão dos fatos. Como exemplo desse conhecimento filosófico, eu tenho como sugestão o filme Escritores da Liberdade. Um belíssimo filme que reflete a luta de uma professora para trabalhar com uma turma de alunos tidos como muito rebeldes, tidos como alunos que não se enquadram na realidade. Então como ela trabalha metodologias de estudo, de ensino para lidar com esses alunos. buscando refletir sobre por que eles são assim, o que os levaram a agir dessa maneira, como trabalhar com eles essas angústias, essas experiências que refletem em um comportamento tão agressivo, um comportamento tão arredio e como fazer para melhorar a vida desses estudantes. Belíssimo filme, assistam, vocês vão gostar.